Música Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma homenagem ao dia do trabalhador, né? Que é um dia muito importante, né? Para todos nós que trabalhamos. Nós que trabalhamos sabemos o quanto é difícil e sacrificante, né? Ter que sair todos os dias para trabalhar não é fácil. Então, é um dia muito importante hoje. Então, vamos curtir esse dia, né? Com muita paz, muita tranquilidade, né? Com a família, amigos, da melhor forma possível, né? Mas não esquecendo de lutar pelos nossos direitos, porque contra esse governo aí, né? Que está querendo acabar com todos os nossos direitos que temos, de acordo com a Constituição, né? Então, vamos lutar, porque eles estão querendo que volte a época da escravidão, cortando todos os nossos direitos. Então, vamos lutar, protestar, não fechar os olhos, não abaixar a cabeça, né? Vamos lutar pelos nossos direitos, para que continue como é, ou para melhor, né? E não para voltar na época que não tinha Constituição, né? A Constituição foi feita para isso. Não pode voltar atrás, retroceder a uma lei, né? Que temos direito. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco a minha mensagem, né? E é isso. Quero desejar um feliz dia do trabalho, né? Muita saúde também. E vamos lutar pelos nossos direitos. Não esquecendo, beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau.